Olá, eu sou Mariane Kerbis, sou de Chapecó, Santa Catarina e eu sou Olo 10. Eu comprei o Olo com criação no final de 2022 porque eu saí do Brasil e vim morar nos Estados Unidos e esse período de adaptação nos primeiros meses foi extremamente difícil. Eu estava muito triste, muito deprimida, muito desmotivada, eu me sentia abandonando a minha vida, abandonando a minha família, abandonando o meu trabalho, abandonando os meus amigos para vir morar nos Estados Unidos, sendo que foi uma decisão que eu mesma tomei. Então, buscando maneiras de seguir em frente, eu já conhecia a Elaine, eu já fazia algumas coisas através do aplicativo, alguns treinamentos que ela oferta gratuita, muitas coisas do YouTube, mas eu resolvi comprar o Olo e eu consegui transformar esse sentimento num sentimento positivo e num sentimento de energias mais elevadas e de cocriação mesmo. Então, o meu primeiro objetivo foi sair desse estado de tristeza que eu estava e eu consegui, consegui aos poucos e gostando dos trabalhos que eu conseguia fazer aqui, aprender a gostar dessa nova realidade que eu vivi aqui, tanto em relação à casa, as pessoas, aos relacionamentos, ao trabalho, tudo que envolve a vida, tudo é muito diferente. E esse processo, como eu disse, foi muito difícil, então o Olo me ajudou a entender por que que eu estava me sentindo dessa maneira e como eu poderia mudar para ser melhor, para me tornar uma pessoa melhor. Hoje, eu gosto dos trabalhos que eu faço aqui, eu já comecei a trabalhar focada na minha área, ainda não consigo fazer tudo que eu quero fazer porque eu ainda tenho limitações com o inglês, mas eu já consigo me ver lá e eu já tenho meu carro aqui, já tenho as minhas coisas aqui, então conquistei meu carro, conquistei um trabalho bom, conquistei a alegria de viver, que para mim, nesse momento, era o mais importante. E o Holococriação 10 foi fundamental nesse processo. Eu continuo fazendo os exercícios, especialmente as meditações e as visualizações dos projetos futuros, das coisas que eu quero realizar todos os dias, de manhã e à noite, eu faço exercícios de meditação e de visualização das coisas que eu quero criar. E é isso. Muito obrigada, Elaine.